O do quilo e meio está aqui galera, quer dar uma cortinha? Não, 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 não duvido dessa técnica aqui não, eu vou pegar aqui para você ver, sem corte, eu vou mostrar aqui para a galera, vou pescar aqui sem corte e vou pegar uma tilapa para mostrar para você, fica no visual aí, seu nome é? Elton, Elton, Elton de onde? De Lavras, de Lavras, então vou fazer essa pescaria aqui para você ver, muita gente duvida, né, então não duvida não que negócio ali, olha, 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 fica no visual aí que eu vou ficar naquele cantinho ali, vou pegar uma tilapa e vou embuiar as unhas de estudo, quer ver só? Fica no visual aí galera, um azão automático, olha, olha galera, um azão automático, deixa eu engatilhar, olha, quando é desengatilhado, é assim, olha, para engatilhar, segura no pezinho e puxa o nozinho para cá, olha, aí está engatilhado, tá vendo só? Ah, é isso aqui só, passou um pouquinho, voltar aí, show, ó, virou pega, virou pega, vamos lá, show 30 gramas, vamos embora. Se não estiver na flor d'água, está no fogo, ó, sem corte, hein, sem corte, nesse trago, levou na flor d'água, vamos deixar afundar, afundou, vamos recolher devagarinho agora, ó, tá travado, alô, sem corte, ó, ó, sem corte galera, ó, alô, fica no visual galera, alô, aqui não já galera, ó, os automáticos, os automáticos não tem pena não, ó, você viu que eu fiz nada, eu não fiz força, eu fiz nada, eu fiz nada, isso aqui ó, segue nós lá ó, galera, dá um joinha aí ó, segue, opa, segue nós lá no YouTube, no Instagram, Qualquer lugar aí, é essa forma, alô, aí ó, é mais não mesmo, ó o homem é bruxa, ó, vai nos ficar lá no YouTube, ó, vai nos cortar aí, ó, vou ficar ali, ó, tira o olhão 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 Alô, Alô, ó, Tira a guarda pra ela Alô, deixa eu deixar a guarda, alô, Alô? E é brutal, hein? Nossa, ela vai brilhar a vinha do cara lá. Tu lembra de catar? Nossa, vai pegar a vinha do cara lá. Os automáticos... Os automáticos não tem para ele. Mano, olha aí, ó. Alô, que tilapero, ó. Alô! 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 Alô, Jacaré. Olha o homem largo ali. Olha lá. Olha lá ele. Cadê o palai? Cadê o passaguá? Aí, ó. Passa o passaguá aí. Não, não, tira. Sem passaguá. Não, porque... Os automáticos, rapaz. Os automáticos. Segura! Não, os automáticos. Fióte. Os automáticos. É fiote nada, rapaz. Isso aqui pega tua esquina e meio. Esquina, Jacaré. É um mês passando. É, um mês e meio. Um mês e meio, ó. Um mês e meio, ó. Galera, ó. 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 Eu! Que não, Jacaré? Que não, Jacaré? Que não, Jacaré? Olha só, galera. Ó. Ah! Aqui não, Jacaré, ó. Demora um ano, galera, ó. Um ano e meio. Ó. Que calor que ainda tem tilapa pra passar aí, né? Tá vendo só, galera, ó. Sem corte, sem nada. Vamos usar o automático. É fera. Vamos soltar o bichinho. Vamos dar, vamos dar vida pra esse aqui. Entendeu, grande? Ó. Vai de novo, hein. Vai com Deus. Aê, ó. Aí, ó. Não, vai ser antes. Olha só. E, ó. Não, ó. Isso aqui é pro sato. Ah, tá. É pro sato, você entendeu? Agora você pega um copo. Pega um copo. Pega um copo. Agora eu pego um copo. Galera. Galera, ó. Equipe CZ. Que não, Jacaré. Aí, ó. Onde eu posso agora? Aí, galera, ó. Ó. Deixa eu enjeitar aqui. Quando desarma, galera, o anzol tá desarmado, ó. Ó. Tá desarmado, ó. Armou. Tá dentro. É só gritar a luga, né? Ó. Show. Fica no visual aí, galera. Viu só? Ó. Olha o que você vê, ó. Nada a ver, né? Não. Olha como é que não sai, meu Deus. Vai mais aparecer no YouTube, não? Não. Não tem problema, não. Vamos lá. Você viu como é que é fácil? Faz demais. Você fica sofrendo à dor. Ó. Quando pega o peixe... Deixa eu ver. Vem pra cá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando pega o peixe... Certo? Aqui, ó. Esse nozinho, ele corre pelo anzol aqui e vem pra trás aqui, ó. Aqui ele fica desarmado. Deixa eu ver se tá aparecendo aí. Porque, ó. E por que que você não pode trabalhar com ele desarmado? Porque sem recolhendo, ele fica pra trás. Ele fica pra cima da água, ó. Ó. Tá correndo assim, ó. Então ele vai pra cima. Quando você arma ele aqui, ó. Armei com um nozinho na curva do anzol. Na hora que pega o peixe, ó. Pegou o peixe. Aí tá desarmado. Quer ver? Ó. Ele tá de boca pra cima, ó. Ó. Tá vendo aí? Ele vai passar no peixe, ó. Ó lá. Virou e pegou. Entendeu? Ó. Vira e pega, ó. E quanto mais rápido você fizer, mais... E se for devagarinho também, bem devagarinho e vira uma ilha. Tá certo. Você joga, recolhe e você pega. Tá certo. Ah, peraí. Deixa eu deixar pra enfiar. Eu tava fazendo essa técnica aí de manhã cedo. Eu tava fazendo essa técnica aí de manhã cedo aí, só que eu desisti. Porque eu não aperfeiçoei não. Mas agora com o mestre aqui... Você viu? Você viu que tudo tem hora? Não é se chegar, eu vou fazer a boa. Ó. Quanto tempo faz você estar pescando? Desde manhã cedo pra gente estar aí. Eu cheguei aqui agora. A primeira batida dele. Primeira batida. Olha lá. Olha lá. Mostra aí. Mostra aí. Alô. Aí. Deixa eu pegar aqui a sua gravação aí. Ei. Você é ruim, hein, parceiro? Você é ruim. É ruim. É ruim. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É o Carlinho. Então é o seguinte. Pega lá para o Morinete lá que eu vou preparar para você. Aqui, cara. Ó. Celular Pitua tá na hora. Nossa. Desse tamanho tá na torneira de casa. Pitua tá na hora, hein. Tá na hora. Olha lá. Olha lá. Grava. Recorde. Se não tiver na flor d'água. Vamos pescar no fundo, ó. Fundou. Vamos embora. Olha. 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 Amor do céu. Uhul. Ele viu, né? Ele viu. Acho que desarmou, Antônio. Olha. Nossa. Nossa mãe. Tá fervendo o peixe. Tá fervendo. Ó. De novo. Vê se desarmou o anzol. Olha lá. Olha o anzol desarmado, ó. Desarmou, né? Tá vendo? Mas pra armar você puxa ele pra trás, ó. Aí. Tá armado, ó. Viu, né? Viu, né? Viu, né? Agora vamos pegar o rapaz aqui, ó. Isso. Pode ser de três quilos? Pode. Pode? Menor não, né? Ó. Na flor d'água não tá. Aí você deixa afundar, ó. Afundou. Nem devagarinho, ó. Não pode ter enroso. O anzol automático pega, mas pega feio. Tá vendo? Tá vendo? Presta atenção, ó. Ó, bateu. Você viu, né? Ó. De novo, ó. Viu, cara? É, ó. Viu, cara? É, ó. De novo. De novo. Rapaz, tá fervendo o peixe aqui na beirada. Gente lá, entendeu? Entendeu? Vamos mudar o rumo, ó. Vê, só. Tá vendo, ó. Tá pronto o boinete, ó. Mais ou? Alô. Que grande aparelho. Ó. Quer dar um vertinho, vai ser? É? Alô. Ih, alô. Que ótimo. Alô. Alô. Que ótimo. Alô. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Alô. 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 Filma o varinho, ó. Filma o varinho, ó. Filma o levino, rapaz. Filma o varinho, ó. Filma o varinho, o levino. Filma o levino. Filma o levino. Ó, quer ver? Eu peguei, ó. Eu peguei um peixe, peguei o rapaz aqui. Ao vivo e não acreditou. Ah, ô. Você também? É, é, eu acredito, eu peguei ao vivo, pegue ele assim na cara, assim ó, assim ó. Peguei ele, cadê? Olha aí, olha lá ele. Eu não acredito. Eu tenho que ver. Mas mais? Olha lá, moço, olha lá os automáticos, olha. Pega mesmo. No mato. Pega mesmo, esse é pegador, hein? Esse aí não pega tempinho não. Mostrei ao vivo com o rapaz e o rapaz. Não acredito, pá, pelo amor de Deus. Tem bode, tem? Não, não, mas, ô, esse aí não acredita nem no que ele fez. Não. Ele não acredita nem nele. Alô, alô, alô. Aqui, ó, alô. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não, jacaré. Pegou aí? Claro que peguei. Aí, ó, peguei um aqui também, ó. Os automáticos, ó. Alô? Olha o patilápio aqui, parceiro. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai arrebentar. Pegou mesmo, olha lá os automáticos. Vem pra cá, vem pra cá, ó. Vai arrebentar tudo agora. Vem pra cá. Olha o do brilho aí, galera. O do brilho de avó automáticos, ó. Já vai lá, você apoiado, pô. Olha lá, ó, ó. Poxa, que é do parceiro ali, ó. Essa aqui, ó. Alô? Olha lá. Olha lá, tem um de um quilo e meio lá. Olha lá, de um quilo e meio lá, que virou. Murcharam teu peixe, ó. Murcharam teu peixe, parceiro. Murcharam teu peixe, parceiro. Ah, foi embora, olha lá. Poxa, tem um ruim aí. Ele é cascudo. Vamos juntar ele aqui, né? O do quilo e meio tá aqui, galera, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quer dar uma quartinha? Não, não. Dá uma quartinha nele. Não, não é possível. Eu não ando de velocidade. Olha aqui. Olha lá, Tilapeiro. Tem um quadrô aqui. Olha, 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 galera. Deu certo então? Deu certo. O Tilapeiro, dá uma quartinha. Não, não. Ali não, não. Não, não. Dá um monte de velocidade. Aqui. Faz favor então para nós. Tilapeiro, tem que tirar 100 quadrôs. Ah, essa aqui é um ano passando no vídeo. Um ano não, um ano não. Um ano e meio. Olha aí pra você ver. Um ano e meio. Olha isso. Olha por onde tem o negócio aqui. Galerão, só o automático. Olha lá, pegou por cima da boca, ó. Tilapeiro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra ele. Mas tem que aparecer no vídeo, ó. Porque esse homem aqui, o homem é grupo mesmo. Aqui, galera, ó. Olha lá. Olha lá, por cima da boca, ó. Por cima. Ó. Ô, parceiro. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Os dois até eu tô doente. Ah, não ia ficar por cima. Ah, não foi eu que peguei. Fica no visual aí. Então deu certo uns automáticos? Deu certo uns automáticos, rapaz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, ó. Tem que ser modificado agora. O outro tem que eu dar uma vertinho de velocímetro, é... Tchau. Tchau, 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 tchau. Queimado, parceiro aí, ó. O que mais que mais aqui, vou estar confirmadinho, ó. Não sei entender, velho. Ah, escapou. Escapou. Eu acho que dessa vez eu vou pegar mais uma liga, essa é o tilapêrta que a gente querendo dar a vantinha. Esse chumbo não está de 30 gramas, não. O chumbo é da capa de velho. Alô, a tua tilapa aqui parceiro, olha. Eu estou empurrindo, eu vou dar uma confirmadinha, olha. Olha, confirmei, alô. Vai ter que ir, né, jacaré. Ô, você quer acreditar agora, Bersinho? Vem cá, tilapêrtinha. Vem cá, tilapêrtinha. Se escapar está na terra dela aí, vai. Aí, ó. Agora vai devagarinho aí, ó. Tá pego? Não, você tem que confirmar se tá pego. Tá pego? Tá acreditando agora? Tá pego. Aí, acreditou, né? Ô, esse é um braço. Alô? Ó, e é capaz de você não acreditar ainda? Não, 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 não. Você está falando que você não acreditou ao vivo? Não, eu vou tirar ela aqui, eu vou testar. Aí, você acredita? Pode levar ela pra você, então. Isso que ékar. Ah, pita isso aí. Acredito que eu faço pra estar com água. Se tá fazendo aí. Tem que tirar ela 5 adora. Tirar ela é unha. Escapou. Você é um hírui mesmo, hein? É carlinho. O talão, ô, 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 ô. Me ruim, senhor. Esse aqui que é o Carlinho, viu galera, é o Carlinho. É, tá lindo. Ah, meu amor. É nojora, tá? Se quiser conta, você quer onjora, meu amor. Dois. Dois. Mano, olha, meu amor. Estou bem, meu amor. Eu tô cansado. Eu tô cansado, você tá peixe. Opa! Aí ó, tá preso ó Confirma, confirma Ah, já confiou Tá confiou Falou Falou, não vou confirmar nada Mas vai parar de te confirmar não, velho Ó, confirmar esse cabo Pega o outro, tava matando, ó Confirmei, pronto, tá confirmado Alô? Ô parceiro, eu tô tirando a capeta Aqui ó Mal é calar, tá? Olha lá, olha lá Eu tô agendando pelatinho Vai diminuir até o peixe Se você ficar olhando Ó mais aí, olha a barata É bom, olha a barata Vamo solar a cavara Temos tudo aí ó Alô Olha o seu parceiro nela, hein Ela tem coberto, olha lá Ó parceiro teu Eu tenho uma notícia pra te dar O peixe murchou Ah, gostou, olha lá. Não, não é muito. Não, mas dá para... Dá para acertar? Dá para acertar? Calgou? Ha, ha. Ela fica caindo. Vai lá, rapaz. Calgou? Ei. Ela pegou o papai batando em cima, está vendo? É. Olha o barulho, olha o barulho. Está escutando o barulho? Olha lá, olha. Alô? Alô? Ah, vem para cá, filho. Vem para cá. Não, não pode fechar. A papai batando é fininha, filho. É, que rato. Essa pescaria aqui é até esse jeito. Olha lá. Tem que trazer o peixe no totalzinho, filho. É, né? Não quer rebocar o peixe, não. Olha lá, olha. É isso que é emocionante. Não, não, não. Não, não. Não, não. Calma. Calma lá, olha. Eu vou dar uma tiocha aqui. Tiocha, rapaz. Tem que te levar, porque demora um ano para bater na cama. Um ano, olha lá, olha. Vem para cá, filho. Vem para cá, filho. Vem para cá, rapaz. Tem que te levar o rapaz aí. Vai te levar o rapaz aí. Aí, joga a água na cadeira aí, olha. Olha lá. Olha lá por onde pegou, olha. Levanta aí, olha lá, rapaz. Não, aqui. Levanta, rapaz. Ninguém que escapa. Nossa, você é pescador, ué. Eu não estou amarrado de furão, ué. Olha lá. Você pega o papai batando aí, rápido, rapaz. Lá, olha. Tem que ir para tirar, hein. Sem problema. Aqui é um automático que ela pega e pega. Aí, olha. Agora eu vou mostrar por onde que pegou. Aí, galera. Vou mostrar para vocês por onde que pegou. O rapaz quer que eu reboco o peixe. Não tem jeito. Olha aqui, galera, ó. Olha o anzol, ó. Tá vendo aqui? Ó, na barbatona, ó. Essa aqui entota a torneira. Aí, galera, ó. Tá vendo só? Deixa eu ver se dá para mostrar. Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? Aí, ó. Bem para barbatona. Tá vendo, ó. Tá vendo? Olha lá, vou tirar o anzol, ó. Aí, põe o buraco. Aí, ó. O anzol desarma. O rapaz vai levar ela aqui, parceiro. Põe ela aqui, ó. Vamos pôr na cama aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí, ó. Ó, ó. Ó o tilapêiro. Ó. Se não fosse o teu olho, ela estava maior. Mas não chove, viu? Mas tá valendo. Tá valendo? Tá valendo. Tá bom. Valeu? Dele, pai. Não é de um quilo e meio que você pediu, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Galera, ó. Ó. Anzol desarmou. Puxa para cima. E é isso aí. Galera. Deixa eu voltar no meio aqui. Ó. Se inscreve no canal lá. Segue eu lá no Instagram. Eu agora estou mexendo com aquele negócio lá de Instagram. Não sei mexer muito bem com aquilo não, mas... Tem lá os negócios no Instagram. Tá bom. Segue nós lá. E tem também o site o tilapêiro. Tem lá um ponteira, vara montada. Para quem quiser tá adquirindo o produto lá do tilapêiro. Tá lá. Vamos lá. Otilapêro.com.br. Tá bom, galera? Tamo junto e até a próxima. Valeu.